Hoje eu vou mostrar como baixar o CS Global Offensive Airzone Você vai ter que, pra baixar o CS Global, você vai abrir o Google e vai digitar o CS Você vai entrar nesse link aqui E aqui tem duas maneiras de baixar, direto ou pelo torrent Se você clicar aqui, ele vai começar a baixar Ou você pode baixar pelo torrent também Ou pode baixar pelo torrent Aplicar Assim E ele já começou a baixar aqui Vamos cancelar aqui, vamos pausar aqui porque eu já tenho ele Depois que você baixar ele Depois que você baixar ele Vai vir esse arquivo aqui Você vai clicar em cima dele Ele vai encher essa barrinha aqui Eu vou dar uma paradinha aqui, na hora de terminar Nós voltamos Já está quase acabando aqui Aí ele vai abrir essa página aqui Você vai ter que clicar em Next Aqui vai ser o lugar que vai ser instalado E ele vai começar a instalar E ele vai começar a instalar Essa parte aqui demora um pouco também Para ele instalar todos os arquivos Vamos dar um tempo E na hora que estiver acabando nós voltamos Põe a Finish Aí ele vai aparecer um arquivo desse aqui Na sua área de trabalho Clica nesse ícone aqui para abrir o jogo Aqui Aqui é o clã O seu nick Aqui é para você trocar O A patente Se você quer Põe aí qual você Puxar melhor Aqui é A tradução A O idioma do jogo Qual você quer A primeira vez que você abrir Você tem que botar aqui update Depois verifica Aí depois você aperta play Para fazer isso aqui Demora um pouquinho Aí você aperta o play Esse aqui eu já instalei uma CFG para a mira Então a mira já está pequena O seu vai vir com uma mira maior Aí se você quiser diminuir a mira Você tem que instalar essa CFG Que eu tenho aqui Mas eu vou mostrar para vocês Como é que bota a CFG no jogo Para a mira ficar pequena Vamos pôr aqui ó Isso aqui é o inventário do jogo Mas vamos pôr aqui no Jogar com o boss Só para vocês verem A mira do jogo Ok 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 Eu estou com essa mira aqui Porque eu botei uma CFG Aqui tem a compra rápida Essa CFG 7 É colete 1 1 1 9 Molotov No teclado do médico Ele já tem a compra rápida 7 8 9 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 7 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 12 14 15 15 15 15 16 17 18 18 19 19 20 21 22 22 22 23 23 24 Se eu tivesse chegado no server e não estivesse baixando aqui. Vou dar uma pausa aqui e depois eu já volto. Já baixou aqui, vamos continuar, vamos entrar no server. Vamos entrar no TR. Aperte a colete. Tem outra pistola, como só temos a primeira para rodar. Essa aqui é a minha. Essa é a mulher. Aperte a colete. Vamos ver aqui. Show de bola. Go B. Aperte a colete. Ok, vamos lá. 10, 9, 8 10, 9, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20, 21, 22, 21, 23, 22, 23, 23, 24, 24, 26, 24, 24, 26, 27, 22, 24, 28, 28, 29, 29, 29, 30. Então vamos sair dessa partida aqui, e vamos mostrar uma inventagem ali. Ah, para vocês executarem a mira, deixa eu voltar aqui. Instalando aquele arquivo. Se você instalar a TFG, a mira vai se continuar grande. Para você fazer ela ficar pequena, você vai ter que abrir o console e digitar... Exec... Exec... Aí vai dar espaço, está tudo. Vai aparecer esse comandinho aqui ó. Se aparecer isso aqui ó, é porque deu certo. Aí ela vai diminuir. Vamos botar lá para o inventário. Aquele comando é para poder fazer, executar essa mira. Aqui é o inventário. Tem trilha sonora, trilha sonora do jogo todo. Esse modelo de jogo aqui é bom até para você testar. Depois para você botar no seu jogo. Faca. Muita faca aí ó. Faca. Tipo 12. Tem muita coisa. Hip. O que você pode colocar aqui. Cada vez que você puder colocar um adesivo em um Rift, você vem aqui. E... Aplicar. Você escolhe o adesivo que você quer aqui. Vou botar esse... Botar um verde. Fiquei mais um adivivo na arma errada mas não tem problema mas não tem problema. E falou, rapaziada Até a próxima